Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos gravar mais um vídeo para o canal Família Debrino E hoje o nosso vídeo será sobre culinária, eu vou preparar um tucunaré, vou fazer caldeirada de tucunaré Caldeirada de tucunaré é um prato típico aqui do Amazonas, então fiquem comigo, deixe seu like, se inscreva no canal E vamos para a receita, caldeirada de tucunaré Vamos cortar agora o tucunaré em pedaços, conforme esse aqui E após cortar, vamos fazer o preparo O tucunaré já está cortado, olha os pedaços, que carne bonita Aqui está os codimentos, que nós vamos utilizar Coloral, cebola, alho, tomate, cheiro verde Esse cheiro verde, ele vem chicória, que é um tempero tradicional aqui do Amazonas Cebolinha verde e coentro Vamos utilizar também orégano, para dar um gosto especial Limão Aqui eu já cortei, vou mostrar para vocês A cebola, cheiro verde, esse cheiro verde misto O alho Então esse aqui é o tempero que nós vamos utilizar Na nossa caldeirada de tucunaré Então vamos lá Agora vamos preparar Colocar o azeite Vamos só esperar secar a panela Se não quando eu colocar o óleo vai espirrar Então secando a panela, a panela seca Vamos adicionar o azeite Colocado o azeite Vamos colocar os temperos Olha o chiadão Bonito esse chiadão Vamos fritar um pouquinho o tempero Vamos adicionar aqui também o orégano Vamos adicionar aqui também o orégano O sal, eu vou estar utilizando esse tempero Esse tempero ele é utilizado para aves e peixes Agora vamos estar colocando o tucunaré O tucunaré ele é um peixe muito rico em nutrientes E o tucunaré ele é um peixe riquíssimo em proteínas Ele tem os seguintes nutrientes Iodo, cálcio, ferro, vitamina D, fósforo e também possui vitaminas do complexo B Todas essas vitaminas, esses nutrientes Só fazem bem a saúde humana Vou adicionar agora o colorau O colorau também ele é muito bom inclusive para o coração E também vou estar adicionando um pouquinho de extrato de tomate Esse não pode faltar Vamos adicionar agora um limãozinho na caldeirada Caldeirada é tradicional ter um limão Ele dá um gosto especial no tempero Vamos adicionar o sal Vamos adicionar o sal Olha, esse é um sal próprio para aves e peixes Cortando um tomate para acrescentar também na caldeirada Para dar um gosto ainda mais especial Vamos acrescentar Que bonito está ficando Além é claro de muito gostoso Agora adicionamos água E agora esperar ferver durante uns 20 minutos E aí está pronto para a degustação E vamos ver se a caldeirada será aprovada ou não A nossa caldeirada já começou a ferver E agora é só aguardar alguns minutos para a degustação E está bonito É uma pena que vocês ali do outro lado ainda não conseguem sentir o cheiro delicioso que está aqui E a nossa caldeirada ficou pronta agora Eu vou estar, olha como está borbulhando bonito E eu vou estar desligando o fogo e arrumando a mesa para almoçarmos Vou servir uma salada de alface com tomate Um arroz branco e a caldeirada Nosso almoço agora já está pronto Olha a caldeirada Aqui temos a caldeirada de tucunaré Fiz também uma salada de tomate com alface E um arroz branco Cardápio pronto E agora vamos nos servir Olha essa caldeirada que bonita que ficou Olha Olha as póstumas do peixe Olha que mesa bonita Vou servir agora aqui um prato Podemos também colocar uma pimentinha Essa daqui é a gosto Olha o tempero ficou no ponto Olha esse caldo ele está rico em fósseis Todo nutriente que o tucunaré tem Vai para o caldo Então é de vital importância Tomar o caldo É rico em fósseis Está muito bom Nota 10 Prato feito E agora chegou o melhor momento A degustação Coloquei aqui uma pimentinha Para dar um gosto a mais Você pode se servir com pimenta Ou sem pimenta Arroz com caldo Salada E o tucunaré Vamos degustar Tem aqui a farinha também Farofa Quem quiser também Pode colocar no caldo Para dar um gosto Ou pode tomar só o caldo mesmo Aí é a gosto da pessoa Então vamos ver Muito bom Eu sou suspeita a falar Que eu sou a cozinheira Mas realmente ficou uma delícia Esse foi nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Se não é inscrito no canal ainda Se inscrevam Ative o sininho Dei notificações Para receber avisos Dos próximos vídeos Obrigada por ter assistido Valeu